Música Bom dia galera, beleza? Saindo de casa, hoje é um dia especialíssimo Se não o mais especial até hoje nesse canal Caraca, que frio na barriga Sempre que a gente vai fazer uma coisa nova, bate um friozinho na barriga, né? Mas é bom, um friozinho bom, porque coisa nova boa é legal, né? E hoje é dia de surf com os inscritos, acabei de sair de casa Música Caramba, Domingão lindo, maravilhoso Maravilhoso, solzão, bem maluco Pena que, acho que vai estar fraco de onda Mas, pô, que legal que vai ter uma galera na praia Vamos misturar todo mundo ali junto Se tiver mais algum inscrito Vou dividir o pranchão, porque vai estar bem fraco de onda também A vala realmente tá fraquinha Encontrei aqui na chegada alguns inscritos E... Ah, vou dar um banho aí enquanto isso Os caras foram se trocar lá Pra dar queda E acho que eles vão chegar aí e já vamos dar queda tudo junto Bora, bora, bora Pegar essa merrequinha aí Bem fraquinha, mas é o que tem Pranchão vai que vai Música Galera, acabou de chegar ali Tô armando o guarda-sol Vou pegar umas ondinhas aqui Acho que eles já vão entrar também Câmera cheia de bolha Esperar a merreca Tá bem pequenininho Bem pequenininho mesmo Mas tem uma formação Música Música Cuidado, cuidado Vai tomar nas costas Ai, ai, ai Se não aparecer mais ninguém Já tá valendo Aí ó Morão na área Morinho na área É nóis Os caras vieram de Curita Pegar umas ondas aqui comigo Pô, que massa Que massa Valeu galera Obrigadão mesmo aí Valeu Nóis Boa, boa, boa Dale, dale, dale Caraca, que vaca Achei a bunda no chão agora Achei a bunda no chão agora Chegou mais uma galerinha ali Vamos receber eles aqui primeiro Já vão voltar pra água Música 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 Música